Marcos Mion divulga foto exclusiva com Juliana Paz e faz anúncio. Estamos passando para avisar. Marcos Mion não esconde a felicidade de estar no comando do caldeirão da Globo. Em frente às câmeras, o apresentador sempre surge bem animado e em plena sintonia com os colegas que dividem um palco com ele no programa das tardes de domingo, de sábado, na Globo. A sintonia do comunicador com o elenco é tão boa que não é raro ele compartilhar em suas redes sociais vários registros dos bastidores, com Nani, Juliana Paz, Otávio Miller, Robson Nunes e Lúcio Mauro Filho. Os atores fazem parte do time de jurados do Caldeirola, como Marcos Mion costuma chamar, que é um quadro do programa, um quadro massa, inclusive. Recentemente, inclusive, o Mion divulgou uma foto divertidíssima com a Juliana Paz no Instagram e o registro divertiu os internautas que consideram Mion e Juliana Paz uma dupla com muita sintonia. A publicação recebeu vários comentários e boas risadas. Gostaram do programa do Mion? Comentem aqui abaixo o que é que vocês estão achando. Deixem o like e até o próximo vídeo.